Um dos meus objetivos hoje é estar vivo para ver o jiu-jitsu, uma academia de jiu-jitsu em cada cidade do mundo. Isso é uma coisa que eu, todo o meu desenvolvimento em cima do jiu-jitsu, todo o meu trabalho, é para um dia ver isso acontecer. Na verdade eu não li essa história em lugar nenhum, essa história me foi contada pelo meu pai que viveu essa história. Então, meu pai era um garoto muito agitado, muito rebelde, que dificilmente se enquadrava em normas, em padrões. E tinha uma agitação muito grande, ele frisava muito que ele não conseguia parar nem para comer. Ele dava uma garfada e ficava correndo em volta da mesa, ele dava uma garfada e correndo em volta da mesa. Ele tinha uma hiperatividade muito grande. Então, ia para a rua, estava sempre criando problema. Quando meu avô chegava em casa à noite, tinha uma série de reclamações. Meu avô já desesperado, não sabia o que fazia, um amigo lá conversando, falou Ah, você não bota ele, tem um japonês aí, você não bota ele em uma escola de arte marcial, pode ser que ele se apegue a isso e conserte. Meu avô, como última opção, pegou ele e levou na escola de um japonês que tinha ali. E daí, meu pai começou a frequentar, ele falou que depois que ele começou a frequentar o jiu-jitsu, a vida dele mudou completamente. Ele nunca mais fez bagunça na rua, nunca parou de se perturbar. Toda a energia dele foi para a aula de jiu-jitsu ali e se apaixonou por aquilo. E houve uma transformação na vida dele. Falei, mas aquilo ali foi uma transformação completa na minha vida. E meu pai, na verdade, colou com coma ali e o coma passou a influenciar na formação e no caráter dele. Coisa que meu avô não tinha tempo para ter esse relacionamento. Então, coma voltando ao Japão, a academia praticamente terminou ali. Meu pai, assim, meu pai começou, falou, pô, e agora, como é que eu vou treinar? Acabou o coma foi embora? A academia se acabou? Então, eu vou... Ele começou a ensinar os irmãos. Aí, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Meu pai se mudou para o Rio de Janeiro, onde criou a primeira academia grace de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. De lá, a academia começou a se desenvolver, ele teve muitos filhos. Meu tio Hélio já estava já numa idade que estava treinando jiu-jitsu. Outros irmãos também, todos eles já praticamente faixa preta. Então, meu pai passou a ser o pai do Hélio e eles tiveram um relacionamento muito unidos e trabalhando junto. Então, começou a academia ali, até que meu pai teve vários filhos, né? O total teve 21, mas naquela época ainda não tinha chegado aos 21 ainda. Ele resolveu se mudar para as montanhas, montou uma casa bem grande nas montanhas e botou meu tio Hélio em comando das academias e liderando o jiu-jitsu a partir daquela época. E aquela casa Terezópolis foi o lugar onde a gente cresceu junto. Todos os filhos do meu pai com os filhos do meu tio Hélio. Todo mundo morava lá, meu tio Hélio morava lá também. Apesar dele estar na academia, controlando a academia, tinha casa no apartamento do Rio de Janeiro. Mas quando chegar sexta-feira ele ia para lá, ficava de sexta-domingo lá. Os filhos ficavam sempre lá, todo mundo ficava lá, minha tia também morava lá. E meu tio ia e voltava. E nós crescemos lá nessa casa de Terezópolis, né? Então, isso é uma coisa que eu me lembro muito, que tocou muito a minha vida. Foi ver aquela união de um monte de crianças, todo mundo morando junto. Uma vida de comunidade muito... e aquilo influenciou muito na minha vida. E eu sempre quis que a minha vida fosse eu criar alguma coisa parecida com aquilo. Tínhamos a Academia Grace, que era no Rio de Janeiro. Aqueles que já atingiam uma idade de poder trabalhar, iam morar na casa do tio Hélio, no Rio, e trabalhar na academia. E aqueles que ainda eram crianças, eram garotos, tinham que estar sendo cuidados, moravam em Terezópolis com o meu pai. A casa do Terezópolis era uma casa grande, de 10 mil metros quadrados de terreno, com uma casa de 18 quartos. Era um tipo de casa de fazenda, casarão mesmo. Meu pai tinha um local no sótão, que era afastado de todo mundo, que era lá no telhado, que só ele ia lá, só ele ia lá, ele se isolava lá. Quer dizer, tinha mais ou menos, praticamente 30 crianças morando na casa, porque meus irmãos mais velhos, minhas irmãs, tinham filhos, levavam os filhos para lá, iam morar lá. Meu pai agregava todo mundo na casa. Ele queria todo mundo morando ali. Sustentava e bancava todo mundo. A academia bancava essa infraestrutura que tinha na casa de Terezópolis. Então, tudo era padronizado, tudo tinha lei para fazer. Meu pai criou uma alimentação que nós seguimos essa alimentação desde que a gente nasceu lá. O sistema da casa, combinações, horários, o que comer, hora de comer. Eu acho que foi uma coisa que me ensinou e me influenciou muito na vida, como vendo que a minha felicidade, eu... Aquilo manteve uma união muito grande entre todas aquelas pessoas que moravam lá. Toda vez que, às vezes, eu encontro primos, encontro irmãos meus, quer ver, eu passo 10 anos sem ver. Aquela história daquela infância está na mente de todos nós. E aquilo me influenciou. E eu sempre gostei de viver em comunidade por causa dessa influência que eu tive quando eu era criança, de ver morar naquela casa ali. E eu via aquela felicidade que eu tinha. E eu sempre quis passar isso para os outros. Eu quero que meus filhos, meus filhos e meus amigos, meus alunos, tivessem a chance de conviver aquilo que eu convivi. Então, eu sempre tive essa mentalidade de criar uma comunidade, de viver em grupo, de viver certo lado das pessoas. E eu acho que isso foi uma grande coisa que eu aprendi na vida devido a esse tempo.